O Vagueiro Chegou 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 Espeitaram essa pegada que vem do interior Não danci pra ser vaqueiro, não danci pra ser do tom Espeitaram essa pegada que vem do interior Não danci pra ser vaqueiro, não danci pra ser do tom Criado na roça, no meio do sertão Pegando o gado, derrubando o cor do chão Criado na roça, no meio do sertão Pegando o gado, derrubando o cor do chão O vagueiro que chegou O vagueiro chegou O vagueiro chegou Isso é vaqueiro safado que vem do interior O vagueiro chegou O vagueiro chegou Isso é vaqueiro safado que vem do interior O vagueiro chegou 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 Chama Chama Tavaqueiro safado Oh, subida, tu tava perdida, né, o que aconteceu, mulher? Foi enganada e sentiu o rosto, daí lembrou de mim, quer voltar de novo Nem vem, não tem volta, não Chama, pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu, quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, aí vou repeligar Eu não vou mais voltar, eu não vou mais voltar Só de mandar, não vou te bloquear Oh, subida, tu tava perdida, né, o que aconteceu, mulher? Foi enganada e sentiu o rosto, daí lembrou de mim, quer voltar de novo Nem vem, não tem volta, não Chama, pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu, quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, aí vou repeligar Eu não vou mais voltar, eu não vou mais voltar Chama, pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu, quem não quer sou eu Chama, pode chorar, se humilhar, aí vou repeligar Eu não vou mais voltar, eu não vou mais voltar Só de maldade, não vou te bloquear Chama o raqueiro safado E passando a tradução, esse paraíso forró Puxa aí, dê Chama Vai Eu sei que ele se machucou, eu sei que ele se enganou Cara otário, vacilão, esse filho não te merece não Por isso que eu cheguei e tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Eu juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Pra vaqueiro safado E passando a tradução, essa marca do sucesso Eu sei que ele se machucou, eu sei que ele se enganou Que cara otário, vacilão, esse filho não te merece não Por isso que eu cheguei e tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Mas juro que só vou te fazer bem E deixa eu ser o teu amor E deixa eu ser o teu amor E deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor E deixa eu ser o teu amor E deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor E deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Olha o sucesso ao vivo aí, morava aqui no sapato Vai! O livro apertou no tom, chama Estourou, papai! Vai! O sucesso é apertado no chão, bebê! Pra que terminou, se tu não aguenta me ver solteiro? Cê sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no piseiro E lagou na quarta, comecei na quinta, mas não dá tempo de sofrer Chamei logo os amigos, que chamam as amigas Bastou um videozinho pra vocês se arrepender Aí foi só um story, um storyzinho Com um paridão ligado e as garrafas de gino Foi só um story, um storyzinho Quando tu viu a novinha, badeu solda de mim Foi só um story, um storyzinho Com um paridão ligado e as garrafas de gino Foi só um story, um storyzinho Quando tu viu a novinha, badeu solda de mim Pra que terminou, se tu não aguenta me ver solteiro? Cê sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no piseiro E lagou na quarta, comecei na quinta, mas não dá tempo de sofrer Chamei logo os amigos, que chamam as amigas Bastou um videozinho pra vocês se arrepender Aí foi só um story, um storyzinho Com um paridão ligado e as garrafas de gino Foi só um story, um storyzinho Quando tu viu a novinha, badeu solda de mim Foi só um story, um storyzinho Com um paridão ligado e as garrafas de gino Foi só um story, um storyzinho Quando tu viu a novinha, badeu solda de mim Foi só um storyzinho Oh, aquele estourou Chama-vagueiro safado Vai! Pois só um storyzinho Aí você vem correndo com o papai Chama! Chama! E apertaram o ovo Eita, bandu de curioso Que quer dar conta da minha vida Perará, perará Quer saber como é que eu faço Minhas farras todo dia Perará, perará Eita, bandu de curioso Que quer dar conta da minha vida Perará, perará Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Parará, parará No meu curso online, mas eu vou mostrar meu dia Dinha, eu sou um coisinho da putaria Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima Fazendo um mar, ouvindo um carro, vestindo a vinha Arrasta pra cima, arrasta pra cima Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima Uma carreta de mulher, tudo louca de lancinha Arrasta pra cima e bebê Chama, repertório novo aí O aquele safado Eita, mando de curioso e quer dar conta da minha vida Parará, parará Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Parará, parará Eita, mando de curioso e quer dar conta da minha vida Parará, parará Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Parará, parará Não meu curso online, mas eu vou mostrar meu dia Dinha, eu sou um coisinho da putaria Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima Uma fazenda, um maruinho, um carro rei um de novinha Arrasta pra cima, arrasta pra cima Quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima Uma carreta de mulher, tudo louca de lancinha Arrasta pra cima e bebê Surrepertora no arrasta pra cima A marca do sucesso Vai! Chama que é sucesso novo Arrasta pra cima, bebê Vem com o vaqueiro iganete Sucesso! Olha, meu vaqueiro sapato Olha, v Yapto, toda produção A gente Não sei como explicar Só bastou um olhar Pra me apaixonar por você Toma esses onze motel Pra você me levar pro céu E a sentir comigo Foi amor Quando você me beijou O coração acelerou E o que a vida acertou Foi amor 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 Só bastou um olhar Foi amor 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 Magueiro, sapato, chão do que derrubir, hein? Estourou! Oh, vaqueiro, sapato, no piseiro do vaqueiro! Ouve falar de vocês, eu tenho o favor, o que me resta essa vez? Porque por outro me trocou, ou é que sentado não dá, tentado sem esquecer? O que me resta é chorar, o que eu vou fazer? Tira você do meu peito, vem! Eu sou atrás da joa sem gelo, vem! Assim! Volte amor, volta pro meu coração Volte amor, tira nessa solidão Volte amor, volta pro meu coração Volte amor, tira nessa solidão Oh, vaqueiro, sapato, no piseiro do vaqueiro Ouvir falar de vocês, eu tenho o favor, o que me importa dessa vez? Por que que o outro me trocou Vou aqui sentado no lugar E talvez eu esqueci O que me resta é chorar O que eu vou fazer Tira você do meu peito Vem Eu só traz a joia sem gelo E aí Vem Onde amor Onde abrir o meu coração Onde amor Gira nessa solidão Onde amor Onde abrir o meu coração Onde amor Gira nessa solidão Tchau, tchau